E eu estudo na Escola Edson Lobão. E o meu nome é Maria Eduardo Costa do Nascimento. Nós vamos fazer o agradecimento. Agradecimento. É com grande satisfação e sentimento de missão cumprida que chegamos ao fim de mais um projeto São Muzinho. Este projeto que veio acrescentar conhecimentos muito significativos em nossas vidas e que nos tornaram cidadãos mais conscientes e mais responsáveis. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por ter permitido que nós participássemos desse projeto de grande relevância aos nossos pais e familiares, pelo incentivo e pelo apoio. Agradecemos também ao prefeito, senhor Fábio José Gentil Pereira Rosa, ao vice-prefeito, senhor Paulo Celso Fonseca Mário Júnior, a secretária de Educação, professora Ana Célia Pereira da Maceiro de Maceiro, a secretária de Saúde, doutora Maria do Socorro Coutinho Belo, a diretora do SAMU, enfermeira Rita Maria Pereira da Paz, a quem nos demos o nome da nossa turma com muito orgulho e gratidão. aos institutos do NEP, aos professores, aos condenadores da BSE, José Amor Lopes e Amanda Serejo, aos gestores da Escola Unidade de Empregados Municipais, Pécio Lobão, José Castro, Emília Costa e da Escola Comitária Tcheda, e a todos os presentes que vieram nos prestigiar neste momento de felicidade e de realização. Muito obrigada.